Início de ano é hora de renovação. E foi na noite desta sexta-feira que a empresa Foco Promotora se reuniu com amigos, familiares e colaboradores para juntos comemorar as conquistas do ano que se passou. O empresário Fábio falou dos desafios do ano de 2022. E se você fosse fazer um agradecimento especial, você faria quem nesse momento? Agradecer primeiramente a Deus que está à frente dos nossos planos, antes de tudo. E segundo, não só os nossos colaboradores, como também os meus parceiros. Como eu sempre digo, eu quero que todos sejam felizes, tanto os nossos colaboradores que trabalham junto conosco e nossos parceiros que vendem para a gente, vendem para a Foco Promotora. Ninguém vai a algum canto sozinho. Enquanto os convidados chegavam, a noite foi animada com muito pagode e forró. A diretora comercial falou sobre como surgiu a Foco Promotora. A Foco, ela começou alguns anos atrás, três anos, vai fazer três anos agora de Foco. E então assim, quando a Foco começou, eu chamei Fábio para conversar e disse a ele, eu disse, Fábio, a gente já conhece o mercado, já estamos há algum tempo no mercado, já temos algum tempo de bagagem, então vamos começar, vamos começar alguma coisa nossa. E então assim surgiu a Foco. Esse ano nós vamos completar três anos de Foco, graças a Deus, de prosperidade. Começamos apenas no Rio Grande do Norte, depois começamos a expandir na Paraíba, em Pernambuco. Hoje estamos no estado de Alagoas e em fase de expansão. Acredito que mais o próximo ano, esse ano ainda, e o ano que vem, a gente deve estar em alguns estados a mais. Com todos já à mesa, é hora de abrir os presentes e comemorar mais um ano que se inicia. Tchau. 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 Tchau.